Frei Fidêncio e toda a equipe que compõe essa caminhada do capítulo provincial de vocês aí da província da Imaculada nós estamos aqui em um definitório, outro congresso definitorial do ano e estamos neste momento enviando nossa mensagem para vocês aí que estão em capítulo estamos com certeza animados esperando que vocês tenham um ótimo capítulo e que as decisões tomadas neste capítulo possam ajudar no crescimento em todos os âmbitos da província dessa grandiosa província de vocês e que contem com as nossas orações e que cada dia do capítulo seja fervoroso, sintonizado para que as decisões tomadas levem ao crescimento em todas as extensões da missão de vocês nessa grandiosa e conceituada província da Imaculada Conceição uma boa tarde, bons trabalhos e Deus vos abençoe e São Francisco interceda por vocês nesta caminhada capitular e aí e aí